Eleições da região dos lagos, a gente não pode deixar de comentar sobre os candidatos sem votos, né? Em Cabo Frio, com quase 150 mil eleitores, um único candidato a vereador, o Jociele Silveira Lima, o Godo, de Botafogo do PRTB, recebeu zero votos, ou seja, nem o dele mesmo. O caso viralizou após publicação do portal RC24H e ganhou ainda mais repercussão quando o influencer Tomás Santana, que tem 5 milhões de seguidores no Instagram, comentou. Tomás queria entender porque nem ele votou nele. Pois é, a gente também. Já em Búzios, quatro candidatos diferentes, os partidos não receberam nem os próprios votos. O Júnior Marques, do União, a Priscila Bacelar, do PDT, a Renatinha, do Podemos e o Luiz Careca, do Avante. Todos concorrendo pela primeira vez. E deve ser a última também, afinal de contas, zero voto pareceu um tanto quanto traumatizante. Já em Araruama, candidata a vereadora Fernanda Coutinho, do PRTB, não recebeu nem o próprio voto. E olha que essa é a terceira vez que ela se candidata, hein? Será que vai desistir dessa vez? São Pedro da Aldeia. O padre Guernunes, do Democracia Cristã, também não recebeu nem o próprio voto. Que coisa, hein? Já em Arraial do Cabo, candidata a vereador que não recebeu nem o próprio voto, foi o Alexandre Nogueira do Novo. Essa foi a primeira vez que ele se candidatou. Será que se anima a tentar novamente? Cuidado que pode tomar uma rusca, hein? Na Era dos Memes, esse tipo de situação é um prato cheio pra fazer piada, né não? E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber.